Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29 Eu tenho um recado pra você, chegou a sua vez de ter uma moto Honda 0km, conquistar sua independência e mudar de vida Com a sua Honda você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível E sabe qual o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda É muito fácil e barato comprar a sua Honda, olha só Pop 100 a partir de 94 reais mensais NXR 160 Bros, ESDD a partir de 199 reais e 70 centavos mensais São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável Já são mais de 5 milhões de motos entregues O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil E conta com a credibilidade da marca Honda Tá aí ainda? Não perca tempo, chegou a sua vez Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda Amaral, é contigo Muito bem, obrigado Marcelo Asmar São 11 horas 39 minutos Vamos direto a Parintins com informações da Honda Policial Tadeu de Souza traz pra gente os detalhes sobre a prisão de uma quadrilha Que fazia tráfico de drogas na ilha Na tela, os detalhes pra você, olá Tadeu Amaral, Bárcia, nós acompanhamos no início da noite de ontem uma operação da Polícia Militar Uma operação conjunta das Polícia Militar e Polícia Civil aqui no bairro Itaúna 2 A operação foi neste local, você confere nas imagens do cinegrafista Zé Pimentel Onde segundo a informação do delegado adjunto Reinaldo Figueira A polícia desmontou uma boca de fumo É a informação que nós temos agora, estamos acompanhando e daqui Você acompanha o primeiro momento da operação Amaral Nós estamos acompanhando o primeiro momento A polícia já cercou, já fez prisões Já tem gente ali naquela viatura presa E agora nós vamos acompanhar todo o desenrolar da operação Na terceira delegacia interativa de Parintins Vamos pra delegacia acompanhar a chegada dos presos E é claro, mostrar aí como é que foi essa ação eficiente da Polícia Militar Amaral e Márcio, este é o resultado da operação de ontem à noite Que nós acompanhamos para o programa agora, aqui direto de Parintins Portanto, uma operação exitosa, graças a Deus, no combate ao tráfico de drogas Aqui no nosso município De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora Obrigado, Tadeu, pelas informações Quero falar rapidamente da importância desse tipo de ação da polícia A ação rápida e muito eficiente Que tira de circulação traficantes importantes Que na ilha causam muito mal Ainda mais nessa véspera de festival de Parintins Tem que agir E esse é o resultado de um trabalho de investigação E também de denúncias anônimas Esse trabalho que faz a polícia no momento em que coleta a denúncia E que transforma isso em uma investigação profunda Que termina na prisão de traficantes perigosos como esses Que agiam principalmente no bairro Itaúna É fundamental para garantir a segurança E principalmente a retirada de enormes quantidades de droga Que infelizmente ainda circulam durante o festival Esse tipo de investigação e de operação deve ser intensificada Às vésperas do festival E é uma resposta que dá à polícia Em um momento delicado que Parintins passa Marcia Lasmar Marau, a gente mais uma vez aí destaca esse trabalho aí E principalmente mencionando aí esse trabalho incessante Contra o tráfico de drogas Coibindo o tráfico de drogas Coíbe-se uma série de outros crimes Que se desdobram a partir dele 3307-3951-3307-3952 São os nossos telefones para contato Tem telespectador na linha do programa da comunidade Alô? 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 Com o que eu falo? Meu amor não gostaria de me identificar Não tem problema que o telespectador do programa da comunidade Não precisa se identificar não Você fala de que bairro? Você quer falar o que? Você quer conversar o que? Eu moro aqui na comunidade Portelinha Comunidade Portelinha? O que que tá acontecendo aí? São José 2 São José 2 Dificuldade? Dessa segurança? Porque aqui não tem escola Aqui na comunidade Portelinha Onde tem é no São José 2 Entendeu? Entendi Muito obrigada pelo contato Falar com a nossa produção A telespectadora reclama Falta de segurança na comunidade Portelinha Que fica ali nas proximidades do São José 2 E principalmente Traz aí Essa dificuldade Amaral A gente tava agora Conversando aqui com uma psicopedagoga Que conversava com a gente Sobre a facilidade que as crianças tinham antigamente De brincar na rua Brincar de amarelinha Interagir com os outros amiguinhos E que hoje É praticamente impossível Devido a falta de segurança E aí ela reclama essa falta de policiamento A gente vai tentar entrar em contato Com a Secretaria de Segurança Pra saber o que é que tá acontecendo Se tá tendo a viatura Tá circulando ali Se não tá O que é que tá acontecendo A gente vai trazer informações Pra todo mundo que mora Na comunidade Portelinha Amaral Muito bem Isso é fundamental Tem que dar uma resposta E principalmente Essa resposta Tem que ir de encontro Às necessidades Da comunidade Você que tá ligando Pra gente Ligue Participe Faça a sua denúncia Nossos telefones são 3307-3951 E 3307-3952 E ainda tem o nosso número Do WhatsApp 981-16 3529 Por ele A gente tá aguardando É claro Aquela foto Que você tava fazendo Agora há pouco Enquanto o DJ Evandro Júnior Estiado da chinela Estavam tocando Aqui pra gente Meu amigo Daqui a pouco Eu vou começar a mostrar Os nossos telespectadores Que vão pra frente da TV Fazem o vídeo Fazem a fotografia E interagem Diretamente com a gente 11h44 Marcelo Asmar Eu tô com CD Aqui deles Viu Amor A gente tem um monte Aqui O pessoal quer participar Mas tem que participar Mostrando que tá assistindo O programa E que tá prestigiando O Chiado da Chinela Hoje Aqui no programa Da comunidade Faz a foto Posta lá Coloca um contato Que a produção Vai entrar E vai ligar pra você Pra saber quem é Que vai levar pra casa O super CD Do Chiado da Chinela Viu Amor Marcelo Asmar Daqui a pouco A gente vai começar A mostrar Que as fotografias Já estão chegando E não são poucas Segura a onda aí Viu Ingrid 11h45 Está na hora Da gente trazer Mais informação Pra você Que nos acompanha Aliás Vai ver A partir de agora Marquinhos Pereira Foi verificar Uma ação ambiental Que faz o Idaã Em um dos shoppings Aqui da capital Que tem como Principal função Levar educação Sobre meio ambiente Para crianças E adolescentes Na tela do agora Marquinhos Pereira E os detalhes Pois é Amaral A terceira semana De sustentabilidade Foi aberta hoje Logo cedo O público-alvo São crianças De 5 a 12 anos E esse stand aqui Que você está vendo Vai ficar aberto Até o dia 7 de junho Aqui ao meu lado Está Aline Nobre Que é a gerente de marketing Do grupo Ramaneves de comunicação Aline É sem dúvida nenhuma Essa parceria E com várias instituições Tem uma responsabilidade Social e ambiental É verdade Marquinhos Bom dia Bom dia Pessoal do agora Que delícia Participar de um projeto Como esse É um trabalho Que envolve Uma questão social Aí eu digo Quando a gente trabalha No que a gente gosta É mais gostoso Marquinhos Então O projeto Tem o cunho social Tem o cunho Responsabilidade social Já é a terceira edição Que nós fazemos Do jornal em tempo SBT O jornal agora Então Todas as mídias Todos os veículos Do grupo Isso atrai Inúmeras crianças Nós tivemos audiência enorme Nas outras duas edições Então agora Esperamos que o público De casa Venham Venham participar Venham prestigiar Nós vamos ter diversas Brincadeiras com as crianças E aí a gente vai ter Dois fins de semana E um feriado E as mamães Não podem deixar de vir Gente que bacana São dez dias ao total Estamos começando hoje Dia 29 Ficamos até o dia 7 Então tem aí no meio Dois finais de semana E um feriado Então não tem desculpa Para não prestigiar Obrigada Aline E olha Amaral Aqui as crianças Podem fazer de um tudo Brincar Pintar Tem quebra cabeça Para montar Sai daqui Com uma mensagem positiva De educação ambiental E ainda leva brinde Marquinhos Pereira Para o agora Obrigado Marquinhos Pelas suas informações Informações importantíssimas A educação ambiental Tem que fazer parte Das rotinas Das nossas crianças É dessa maneira Que vamos formar Uma geração mais consciente Do ponto de vista ambiental Isso vai ser bom Para todos 11h47 Mudando de assunto Ronda policial Nossos repórteres Acompanharam O trabalho da polícia Em busca de assaltantes Eles roubaram um veículo Na avenida Torquato Tapajós E o repórter Fred Rocha Junto com o Gato Júnior Acompanharam tudo Na tela do Agora os detalhes Nós estamos acompanhando Aqui a ação da polícia Militar Que agora Neste momento Conseguiu pegar um carro Aqui Aparentemente Em uma fuga Houve troca de tiros A polícia Neste momento Faz a revista Aqui Dois homens no chão Já estão algemados Aparentemente Um deles Baleado Tudo aconteceu Agora há pouco Aqui no Francisca Mendes Na zona norte Aqui da capital Olha O carro perdeu o controle Entrou no muro Desta casa Olha só Os dois indivíduos Aqui no chão Olha A polícia agora Vistoria aqui o carro Olha só Situação muito complicada Aqui mesmo E como os moradores Têm relatado A violência por aqui Está realmente Muito complicada A situação aqui Na zona norte Da capital Olha agora Vou conversar com o soldado Pinheiro Que participou aí Da estação da polícia Soldado Como foi que tudo aconteceu? Bom gente Nós recebemos a informação Via rádio Que a Frontier Não, Hilux De placa 6646 De cor preta Tinha sido tomada De assalto Na Torquado Tapajós Em uma borracharia E a gente Veio Fechando todas As rotas Onde possivelmente Ela poderia ter pegado E impedido fuga E numa dessas rotas A gente obteve êxito E nos deparamos Com o veículo No qual Tentou empreender Fuga da equipe O elemento Efetou alguns disparos Contra a viatura E houve necessidade De usar A força No qual revidamos Da mesma maneira E conseguimos capturar Os mesmos com êxito No qual Estavam armados E foi recuperado Mais um veículo Eram dois elementos Estavam armados Aí a vítima Está se deslocando Para o local Do crime Para reconhecer Os elementos Chega para cá Gato Júnior Olha só Segundo informações Um tiro Pegou de raspão Olha só Pegou de raspão No morador Aqui Seu Abraão Seu Abraão Como é que foi? O senhor estava saindo De casa? Conta para a gente Saindo de casa Para fazer compra Aí eu só vi O tiroteio Lá na esquina Aí quando Eu saí do carro Para fechar o portão De casa Pegou essa bala De raspão Graças a Deus Foi de raspão Se fosse certo Se você viu o tiro O que o senhor fez? Porque Quando eu vi o tiro Lá Eu tirotei Eu fechei só A porta do meu carro Para fechar o portão De casa Foi na hora Que aconteceu Foi muito rápido Você estava indo Para onde Quando saiu de casa? Eu ia fazer compra Para o meu cunhado E graças a Deus Pelo menos aí Um cidadão Escapou Né? Dessa Aconteceu nada demais Mas a situação Amaral Augusto Aqui no Francisca Mendes 2 Na zona norte Da capital Falta aí De segurança Aqui Muita violência Aqui na zona norte Da capital Volto com você Obrigado Fred Rocha O repórter comunidade Trazendo para a gente Exclusivas imagens Da prisão De dois assaltantes São especialistas Em roubarem Assaltar principalmente Cidadãos de bem E tem uma predileção Eles gostam de picape Picape de luxo É por isso que eles Já estavam de tocaia Em uma borracharia Só aguardando Para alguém Parou Eles chegaram armados Renderam E levaram a picape No entanto A polícia foi acionada E aí A equipe da ROCAM Que faz parte Do grupamento De polícia militar Especializado Aqui da capital Saiu em perseguição E o resultado Foi a prisão Dos dois Observe só o perigo Que é para a comunidade Esse tipo de assaltante Que revida Revida a bala A perseguição policial Um dos tiros Acabou atingindo De raspão Um cidadão Que saia de casa Nesse momento Mas os dois Acabaram presos E conduzidos Um deles Ao hospital 28 de agosto Para fazer ali O curativo E logo depois Vai para o sexto distrito Integrado de polícia Que é o responsável Por essa área Aqui Marcia Lasmar Imagina o terror Que passa O cidadão Do Francisca Mendes Observando uma troca De tiros Um tiroteio Em plena via pública Agora Mara Olha só o que a gente Traz aí A vaidade A gente vê que são Duas pessoas Que estavam envolvidas Num tiroteio Tentaram levar O veículo De um proprietário Que passou a vida Deve ter passado a vida Inteira Para comprar o seu carro E eu percebi aqui Mara Que esse aqui Que foi baleado Que foi ali Acabou pegando o tiro Ali no tornozelo Pelo que dava a perceber Ainda é vaidoso Tira a sobrancelha Né Agora Ter vontade De trabalhar E ter vontade De seguir a vida Corretamente Ele não teve Agora a vontade De ir para o salão Fazer a sobrancelha E se arrumar Todo bonito Para roubar o carro Dos outros Ele teve Os dois foram presos Aí Foram flagranteados Por assalto Receberam atendimento Já devem estar recebendo Atendimento médico A essa altura do campeonato Mas vão terminar Sua recuperação Na cadeia pública Porque é para lá Que eles tem que ir Gente que rouba As coisas dos outros Acabaram dando Um prejuízo enorme Fizeram uma ação Sem contar Com as pessoas Que estavam na rua Entraram um muro Adentro Na casa de uma pessoa Em tempo de machucar alguém Uma pessoa A gente já trouxe aqui Que teve Acabou sendo ferida Nessa história toda Um tiro de raspão O cara foi só um susto Mas olha só O perigo Que esses dois aqui Ocasionaram Nessa ação desastrosa Deles Ainda bem E para o bem Da polícia Para o bem Da comunidade Para o bem Da polícia Eles bateram no muro Da casa Destruíram Destruíram a picape Da pessoa Quer dizer Uma ação aí Completamente Sem noção Sem noção nenhuma Eles deviam De imediato Ter se entregado Logo para a polícia Porque quer trocar tiro Por viatura policial Onde tem pelo menos Quatro homens armados Aí é para acabar É pedir Por uma encrenca É pedir Para morrer Então você vê aí Essas duas ações aí Graças a Deus Ninguém ficou Gravemente ferido Só quem ficou ferido Foi quem tentou atirar Na polícia E ainda bem aí Que os dois foram presos O carro vai ser devolvido Para o proprietário Infelizmente Com danos Porque acabou destruindo O muro da pessoa E a pessoa vai ter que Comprar tijolo E cimento Para reconstruir Aí o seu muro A gente está contando aí Que o proprietário Tenha seguro No seu carro Que daí dá para consertar São 11 horas e 54 minutos Pensa que foi só isso Que roubaram hoje Não Roubaram também uma Kombi Uma Kombi placa 3778 Cor branca Foi roubada No Novo Aleixo Você está conferindo aí A foto da Kombi Foi roubada no Novo Aleixo Na terça-feira Pela manhã O Maciel Oliveira Que é morador do bairro Do São Raimundo Pede por favor Para quem encontrou Essa Kombi Eu estou vendo a Kombi Circulando por aí Que mantenha contato Pelo telefone 99343 4521 Atenção a placa Que a gente sabe Que tem muita Kombi Branca por aí A gente vê que a Kombi Não tem nenhum adereço Nenhum detalhe Que possa personalizá-la E ser identificada rapidamente Então a única forma De você identificar Essa Kombi Que foi roubada É a placa 3778 Esse é o final da placa 3778 Vamos tentar fazer justiça Se a gente vê o carro roubado Devolver para o dono Tentar manter contato com o dono Para poder devolver Porque não tem coisa Porque não tem coisa mais Traumática E indignante Do que Nos causa indignação Do que Ter um objeto roubado E a gente vê Os outros levando as coisas Das pessoas Porque não é justo A gente trabalhar a vida inteira Comprar os nossos bens Adquirir os bens E vir um espertinho Que quer dormir até tarde Quer ficar sem fazer nada Em casa Levar os bens De quem está trabalhando 11h55 Amaral Mostramos agora há pouco A ação dos policiais da ROCAM Mostra novamente aí Diretor Francisco A Mendes Perseguição policial Troca de tiros E prisão De dois assaltantes Que são acostumados A dar prejuízo Ao cidadão de bem E gostam de picape de luxo Marcia Lasmar ainda falou Que eles são São aqueles Bandidos vaidosos Que gostam de se olhar No espelho E ver a sobrancelha Bem tirada Só que dessa vez Literalmente a casa caiu Porque a ROCAM Estava lá E os prendeu As armas também Foram apreendidas Além de assalto Vão responder Por porte ilegal De arma de fogo E não foi só esse O trabalho da ROCAM Os policiais da ROCAM Também acabaram Fechando e desarticulando Um laboratório de drogas Coloca a imagem na tela 11h56min Olha a quantidade de droga Balança de precisão Esse laboratório de drogas Funcionava na Compensa Zona Oeste da capital E observe a quantidade De entorpecente Que acabou sendo encontrada Pela polícia O Fernando dos Santos Bezerra de 23 anos Foi preso Com 102 trouxinhas De maconha Agora observe bem o número 2520 de pasta base 577 de cocaína Além de 5kg de óxido Toda essa droga Foi apreendida Além é claro Desse caderninho aí Que é um clássico Mostra o caderninho de novo Aí Cristiano Loureiro Para quem está em casa Para quem está em casa Acompanhar É o caderninho que contém A contabilidade do tráfico Que pegou mais um tombo O tráfico dessa vez Pega mais um tombo E quem realmente ganha É a população de Manaus Porque esse traficante Foi recolhido Ao 19º Distrito Integrado de Polícia Onde foi indiciado Por tráfico de drogas E vai responder E aguardar julgamento Na cadeia pública De Manaus Destaque de Polícia Que você acompanha com a gente 11 horas e 57 minutos Está pronta a Márcia, diretor? Então solta aí Dica de Márcia Lasmar Para você que está em casa Amaral, olha só Eu sempre estou aqui Falando de varicel Mas hoje eu não vou falar Hoje quem vai falar É a Márcia, a minha chará Olha só Eu sou corretora de imóveis E sempre tive muito problema De varizes E na minha profissão Eu fico muito tempo em pé E uso muito salto alto Eu sentia dor Desconforto Peso nas pernas Aí uma amiga me indicou O varicel E eu passei a usar o produto Passei a tomar os comprimidos E a passar o creme E as dores foram sumindo Eu hoje me sinto muito melhor Não tenho mais o problema das dores Varicel foi ótimo para mim Para combater as dores nas pernas Sensação de peso Cansaço Provocado pelas varizes É só associar Varicel comprimidos Esse aqui Com o varicel creme E pronto Varicel comprimido Também alivia os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Pois ajuda a combater os sintomas Da prisão de ventre Que é um dos principais causadores De hemorroidas A linha Varicel Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais São nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem Amaral Volto contigo Muito bem Marcela João São 11 horas e 58 minutos Você que está em casa Obrigado pela audiência Hoje você sabe Sexta-feira é dia especial Tem atração musical E aqui com a gente no estúdio DJ Evandro Júnior E chiado da chinela DJ Seja bem-vindo Obrigado por participar aqui com a gente Mais uma vez Do programa É um prazer tê-lo conosco Eu que agradeço Estar aqui mais uma vez Essa audiência maravilhosa Em todos os municípios A gente fala em Tefé Olha você O pessoal está lá O pessoal está lá de olho Aliás Alô Tefé Aquele abraço especial Da equipe do programa Da comunidade Evandro Eu queria que você se apresentasse Chado da chinela Não precisa de apresentação Mas tem gente que ainda não conhece Verdade Apresenta todo mundo aí pra gente Afinal são 13 anos De muito trabalho e sucesso Eu sou o DJ que virou cantor Aqui a Japinha Meu amigo Maikinho Certo aqui Michel no Acordeon Eneste Faria Nazabumba O nosso mais antigo André o nosso roqueiro no baixo Ali Rafael Diniz Na bateria lá atrás Gigi.com aqui nas teclas E o Pandinha Que não é Pandinha É o Pandão Pandão É o Kung Fu Panda quase E olha eu também vim aqui Descombinando aqui com a banda A gente ia combinar direitinho Pra vir com a calça verde Com a camisa branca Mas não deu A gente não conseguiu se falar Só fez inverter Só fez inverter Eu quero falar do CD Rapidamente aqui Do Tiado da Chinela Que o Ivan estava conversando ali comigo Gente isso aqui é um bônus Tribônus Que tem aqui dentro São dois DVDs E um CD Como é o nome Márcia? Bônus Tribônus Rapaz Parece nome de biscoito Não tem? São três né É o kit de 13 anos Do Tiado da Chinela Bacana hein Bacana Aí tem um DVD Que a gente gravou com músicas novas Que é o show pra cima Do normal que a gente faz Tem um CD Gravado em Santarém Que é o show do interior E tem um outro DVD Que é o Bar do Maikinho Que a gente faz música sertaneja Músicas mais Pra galera ouvir em casa Tomar uma e tal Essas coisas Agora deixa eu te falar uma coisa pra você Desde sete horas da manhã Que essa equipe tá aqui Não essa que tá aqui na frente totalmente Sete horas Essa aqui meu amigo Olha Mostra aí o pessoal do áudio Que começou a trabalhar Foi cedo Mas cedo eles já estavam aqui E o Ricardinho tava aperreado Rapaz o pessoal chegou O pessoal já tá por aqui E o Ricardinho doido E o Ricardinho doido É o Ricardinho doido Agulhado aí Viu Ô Evandro O pessoal tá virado aí A gente agradece exatamente por isso Por esse esforço que vocês fizeram De estarem com a gente hoje Pra levar essa música Esse forró gostoso Pra comunidade que nos assiste do outro lado A gente tocou até de manhã Lá no Pé de Serra do Netão Aí de lá os meninos tiveram que embalar pra cá Porque tinha que montar tudo A gente tava ali Deu um cochilado Chegamos aí O Gato Júnior tá me falando Que tem imagem dele Nesse DVD Tem imagem do Gato Júnior? O Gato Júnior filma tudo É, tá em todas Tá dando trabalho em todo lugar O Gato Júnior Vamos curtir então Marcelo Asmar Olha Enquanto o DJ e o Evandro Júnior E o Chiado da Chinela tocam Você manda aquela foto Porque eu vou ter um bloco Especialmente Só pra mostrar Você aí do outro lado E o Chiado da Chinela Na tela do Agora Boa Tarde 12 e 1 Simbora Isso aqui é a minha Isso aqui é o Chiado da Chinela Bora Bora o Chiado É nessa quarta-feira Treze anos de sucesso As coleguinhas Do Chiado 5 Compre seu ingresso, hein E domingo No forró de nós Pro aniversário Aí, ó Ela é danada Ela é tarada Pega todo mundo Eu te avisei Precita na balada É muito danada Ela é uma peste Esquema Jota Querte Faça, faça, faça Extremamente Faça, faça, faça Extremamente Faça, faça, faça Extremamente Faça, faça, faça E não tem como namorar É só pra pegar É muito famosa É curtida toda hora Não rola sentimento Vai arrumar o sofrimento Ela é só saci E por isso eu canto assim Faça, faça, faça Extremamente Faça, faça, faça Extremamente Faça, faça Extremamente Faça, faça Esquema Jota Querte Nesse domingo No forró de nós Meu aniversário E dia 3 As coleguinhas Do estúdio 5 Compre seu ingresso, hein Isso é Chiado Ela é danada Ela é tarada Pega todo mundo Eu te avisei Conhecida na balada É muito danada Ela é uma peste Esquema Jota Querte Faça, faça, faça Extremamente Faça, faça Extremamente Faça, faça Extremamente Faça, faça E não tem como namorar É só pra pegar É muito famosa É curtida toda hora Não rola sentimento Vai arrumar o sofrimento Ela é só saci E por isso eu canto assim Faça, faça, faça Extremamente Faça, faça Extremamente Faça, faça Faça, extremamente Faça, faça Esquema Jota Querte Faça, faça Faça, faça Extremamente Faça, faça Extremamente Faça, faça Extremamente Faça, faça Um, dois, três, quatro Tchac, tchac, tchuc, tchac, tchum, tcham Tchá, tcham, 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 bá Essa aqui era a nossa mas tomaram Agora é de todo mundo Isso é chiado da chinela Isso aqui tá no nosso DVD Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Pra aprender a valorizar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Pra aprender a valorizar Comprar teu ingresso, corre É dia 3, quarta-feira, véspera de feriado No estúdio, sigo as coleguinhas E chiado da chinela, 13 anos Se você quer brincar com o meu coração Melhor você pensar direito Olha que um dia cê paga Não tem pressa não Se um dia você me enganar Vai ter troco Vai aprender a dar respeito É traição por traição Chorei no meu quarto Olhando o retrato E você acha pouco Pois fique sabendo Que o mundo capota E essa história não fica assim Não, 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 não E vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Pra aprender a valorizar Você é chiado da chinela Vai ter que pagar